E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Titanfall 2 ainda no Tech Test no Xbox One. Cara, estou ansioso. Será que o próximo teste vai ter PC, cara? Será? Até o momento não tive informações sobre teste de multiplayer no PC, cara. Para quem não sabe, o Titanfall também vai ter modo história, tá? Não só multiplayer, teremos um single player. Eu estou aqui no Hardpoint e tem um cara ali, ó. Volta aqui, miserável. Vou conquistar aqui a Bravo. Hardpoint que é um modo até o momento que eu curti pra caramba dos três modos. Três ou quatro? Três, acho que é Hardpoint. Tem o que? Pilot vs Pilot. Tem outro que é como se fosse um TDMzinho. Ah, tem um que captura dinheiro. Tem um cara ali, ó. Away, eu acho. É, acho que são três modos. Não estou enganado, são três modos liberados aqui no teste beta. Vou capturar Alpha aqui. E, cara, Hardpoint foi o modo que eu mais curti. É o modo que eu jogo melhor. Então juntou o útil ao agradável, né? O modo que você curte. O modo que você joga bem. Você é louco, meu irmão. Distribuindo balinha, muito fácil. Estou pegando o jeito aqui do gancho. Curti. Eu acho que o gancho, é... Pra PC, vai ser mais fácil de controlar. Pelo menos na minha opinião, né? Já que eu não manjo muito de controle. Tem um cara ali, ó. Deixa eu recarregar logo. Vai vir aqui, ó. Merda. Ele foi lá pra cima. Ainda bem que ele correu. Tem um cara aqui, ó. Vou tentar pegar aquele cara lá em cima. Ele matou um amiguinho meu. Tá aqui. Se eu tivesse no PC, já pulava ali por cima e já pegava ele. Agora, como é no controle... Eita, já tô tomando tiro, mano. Já tô tomando tiro. Cê é louco. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Nossa, ataquei a granada super bem. Ó. Eu disse que eu tava jogando bem no controle. Eu falei que eu tava... Hihihihihi. Ei. Então o cara já tá com o Titan, meu irmão. Tem um cara aqui, ó. Bônus. Sai, sai, sai. Se esconde. Tem um Titan ali dos inimigos. Deixa eu ativar meu celular aqui. Show de bola. Vamos dar uma ruxada aqui, uma flanqueada. Vamos se esconder um pouco. Deixa eu ir pra cá. Tem um cara ali. Opa. Nossa, nada a ver. Deixa eu correr, porque se ele vir... Ele vai me matar. Ó um cara aqui, velho. Deu mole, hein. Ficou parado, é death. Já falei. Vamos capturar C? Aqui é um ponto bom, ó. Você fica aqui e vê os dois lados. Show de bola. Tá meio parado, cara. A galera tá começando a jogar o teste. Acredito eu que não foi muito divulgado, né? Poucos youtubers falaram sobre também. Vem, 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 vem com o Red. Eu ia dar uma porrada, mas desisti, cara. Vai que eu perco ele. Vai que ele foge. É minha vítima. Minha vítima foge. Ó o Titan ali. Vou tentar capturar. Nossa, ele me viu. Corre. Ah, morri, cara. Merda, hein. O cara pegou o Titan muito rápido, velho. Ninguém do meu time pegou. O que esse cara fez, velho, pra conseguir pegar rápido o Titan? Meu tá em 80% ainda. Será que ele capturou dois pontos rápido? Opa, aí sim, hein. Aí sim. Calma, calma. Nossa, eu vou morrer. Ai, ai, ai. Corre. Toma. Boa Red, boa Red. Deixa a minha vida voltar aqui. Eu vou soltar o Titan lá no fundo. Tem cara por aqui que soltou um sonar. Tem que ficar de olho. Tem tiro rolando, tem tiro rolando. Deixa eu soltar o meu Titan aqui, tranquilinho. De boa na lagoa. Vamos lá. Vamos partir pro pau, meu irmão. Peguei aqui um Titan gordão. É o Fat Titan. É o amiguinho ali. Ué, já destruíram o Titan inimigo? Cadê o cara? Tem um sonar aqui. Vamos capturar bravo. Vamos capturar bravo. Tem um amiguinho também. Tô levando tiro, tô levando tiro. O cara tá atrás, o cara tá atrás. Vamos segurar o tiro dele. Toma. Nossa, um tiro só essa arma, mano. Alguém tá me atirando ali, ó. Matei? Matei! Muita gente me atirando, cara. Fico perdido. Vamos, cara, aqui, ó. Vai pra onde, amiguinho? Merda. Sai, 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 sai. Nossa, geralta me atacando, mano. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, que nubada que eu dei agora, mano. Vou destruir meu Titan. Opa, o cara... O meu Titan matou. Cara, a inteligência artificial do Titan sozinho tá muito boa, mano. Tá muito apelão. Se você quiser fazer kill... Deixa o Titan andando sozinho que você vai fazer um skill maneiro, cara. Ele vê um humano... Cara, ele mata muito rápido. Calma, não vou ejetar, não. Vou tentar... Vou tentar dar um dano aqui no... No outro. Minha vida tá acabando. Deu ruim, deu ruim. Ah, explodi, cara. Deu ruim total ali, hein. Eu ainda não sei os botões ali pra soltar um raio. Ele solta um raio muito louco, mano. Agora o Titan é cheio de bagulhete. Tem um cara ali embaixo. Tô tentando matar ele com... Essa bazuca aqui, sem essa granada, mas não deu certo, não. Tive que ir na arma. Tem outra aqui. Opa, assiste. Salvou, né? Acabou a bala, né? E salvou. Vamos por aqui. E esse mapa aqui... Calma. Calma, Red. Calma, Red. Vai pra onde, meu irmão? Vai pra onde? Esse mapa eu curti pra caramba, galera. Essa arma aqui é tipo uma arma... De explosão. Granadas eletromagnéticas. Mais ou menos isso. Nossa, matamos, velho. Matamos o Titan. Aí sim, hein. É muito boa essa arma pra destruir Titan, cara. Sabia que ia morrer. Mirei super errado. Não sei por que a mira foi pra baixo, cara. Não sei. Não entendi. Não entendi. Vai entender. A brava é nossa. Tem cara aqui. Vou ajudar o amiguinho. Nossa, tem um Titan inimigo ali. Toma. Na cara, meu irmão. Deixa eu pegar a Charlie, hein. Ia pegar a Charlie, né? Ia pegar a Charlie. Já era. Alpha é nossa. Dá pra gente pegar, vamos dizer assim, um ponto duas vezes. Meio que fica protegido. Aí o inimigo tem que pegar duas vezes também. Ó, o Titan tá pronto, hein. Vou chamar logo ele. Ai, um Titan inimigo, mano. Vai dar ruim. Nossa, o cara entrou na frente do meu tiro. Aí sim. Vai dar ruim. Eu vou. Eu vou com tudo, meu irmão. Cadê? Cadê? O cara ali, ó. Merda. Acertei. Acertei. Vai, 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 vai. Acertei 28 de dano. Aí sim. Boa. Demora um ano pra recarregar essa merda. Toma. Nossa, é muito pouco o... O soco, cara. Como assim, véi? Eu tinha vida pra caramba, cara. Me salvaram? Ou eu que dei... Nossa, não entendi nada, mano. Eu não sei se foi eu que dei o... A finalização. Ou se foi o cara e me salvaram antes dele me matar. Não entendi nada. Não entendi nada. Que loucura, mano. Mas eu achei que foi o inimigo que tava me finalizando ali. Ainda tinha vida pra caramba. Deixa eu capturar a brava aqui. Tá vendo essa parada em volta? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se tem inimigo aqui, ó. É, dá pra gente capturar duas vezes o ponto. Aí meio que fica uma proteção em volta do ponto. Tá vendo? Olha lá, ó. Tem um cara aqui, ó. Vai pro saco, meu irmão. Vou embora que tem um sonar aqui. Entregando. Tem um cara atrás. Mais um pouquinho eu matava, hein. Mais um pouquinho eu pegava ele. O cara já liberou outra mira, mano. Eu só tenho uma mira aí. Olha que eu tô jogando há mó tempão. Assiste. O cara na direita, time. Olha o cara ali, ó, velho. Não! Tem um cara embaixo. Vamos, 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 vamos. Ganhamos. 400 A316. Show de bola. Tem um cara aqui, ó. Vai matar meu Titanão, amiguinho. Meu amiguinho. Sabia que eu tinha visto alguém. Sabia que eu tinha visto alguém. Carrega, Red. Recarrega, Red. Ah, mentira que esse cara me matou ainda, mano. Olha só, velho. Eu não vou falar nada. Se for aquela, aquela parada de encher a vida, é muito OP, mano. Só vou usar ela, então. Caraca, 17 kills. Eu fiz 17 kills e não foram bots. Eu fui um dos que mais matei na partida. 17 kills no meu time e 17 kills no outro time. Sei lá, jogamos bem, cara. 17 kills, acho que eu não morri nem mais do que... 6 vezes, mais ou menos. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay aqui de Hardpoint e Titanfall 2. Não esquece de participar nos comentários e também não esquece o seu gostei para trazer mais vídeos de Titanfall para o canal. Muito, mas muito obrigado por todo o apoio de sempre. É nóis, estamos juntos. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.